O futebol é mesmo um esporte de fortes emoções. Enquanto uns comemoram, fazem festa nas arquibancadas, outros desabam em lágrimas e sentem o sabor amargo de uma derrota. Essa garotinha aí é um exemplo de amor pelo seu clube. Ela não se contentou com a derrota e eliminação do seu time e teve que ser consolada nos braços da mãe. Mas vamos contar a história de Sítio e Grêmio, semifinal do campeonato quixiguense. Duas fortes equipes brigando por uma vaga na grande final. A poderosa equipe do Sítio, dos magnatas Saulo e Caco, entrou em campo e foi recebida com festa. Liderado pelo animador Ronaldo, o Sítio nas arquibancadas ensaiou ritmo quente e contragiante. Do outro lado, a pequena e unida torcida do Grêmio ensaiou seu cântico de vitória. Com a bola rolando, deu pra ver de perto e o jogo seria de marcação homem a homem. Primeiro lance foi do Sítio e Cocada acertou o cruzamento. Mas Poco pegou a cabeceada. O Grêmio deu troco, numa jogada bonita. Vale replay. Mas aí vem a festa, a alegria. Eduardo Cavalo, em cobrança de falta. Um espetáculo, uma pintura. Goa do Sítio. Festa nas arquibancadas. É pra bater no peito mesmo. Olha só a alegria da torcida do Sítio. Um a zero. Confira no replay. No ângulo. Que golaço. Em outro lance, novamente Eduardo. Poco não faz o segundo. Confira no replay. Aí veio o segundo. Cruzamento da esquerda aí. Eduardo Cavalo. De cabeça. Festa do Sítio. Dois a zero. Que gol espetacular. A torcida foi ao delírio. Vai contando. Dois a zero, Sítio. Confira no replay. O Grêmio assustou e por pouco não diminui. Mas o Sítio queria mais. E começou por Edmundo. Boa jeito de cabeça. E quem? Robinho. Toque sutil. Pra Zedes. Pra fazer o terceiro. Festa do Sítio. Três a zero pra cima do Grêmio. Um golaço. O Grêmio resolveu assustar com o cruzamento. Bola nas mãos do goleiraço negro. Vem o segundo tempo. E o Sítio continuava ensaindo novos ritmos nas arquibancadas. E esse molejo aí deu certo. Porque Nando acompanhou. Bola veio da direita. E ele, com categoria, fez o quarto. Festa do Sítio. Festa nas arquibancadas. Tristeza pra o técnico do Grêmio. Olha só. Pra não ficar em branco. Morindo em cobrança de falta. Fez o gol de honra da equipe gremista. Mas no final. Deu Sítio dos magnatas. Saulo e Caco. Sítio. Tá na final do Kijiguesi. E nessa arquibancada soou esse encântico aí, ó. Vai dar tchau. Vai dar tchau. Mas não podemos esquecer dessa imagem linda. A garotinha não se contentou e voltou a chorar novamente. Próximo ano, tem mais Kijiguesi, Belgrano. Tchau. 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 Obrigado.